O chefe de Bia vai falar com ela. Oi, Bia. Eu quero conversar sobre o Carlos. Sim? Você gosta de trabalhar com ele? Com o Carlos? Bom, ele é popular, mas... Ele chega tarde e eu tenho que fazer... E... ele nunca gosta do meu trabalho. Na semana passada, ele comeu o meu almoço. O Carlos é muito difícil. É mesmo? Eu ia dar uma promoção para ele. Tenho um trabalho no nosso escritório novo. Tenho que encontrar a pessoa certa. Espere. Esse emprego é no escritório novo? O Carlos é a pessoa certa para esse emprego. Mas você falou que ele é muito difícil. Quem? Eu? Não. Ele é excelente. Você falou que ele chega tarde. Ah, não. Isso só aconteceu duas vezes. Por favor, dá a promoção e leva ele para o novo escritório. Come. Falar. Tarde. Certa. Certa. E aí tarda. E aí Tarde.